Bom, o Governo do Estado assinou no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo o convênio com a Prefeitura de Aracatuba para instalar o Bom Prato na cidade. Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito Dilador Borges participaram ainda da cerimônia de assinatura com outros representantes do restaurante e também de secretarias. O programa oferece, gente, café da manhã por 50 centavos e o almoço por R$ 1. É aberto ao público em geral, principalmente os de baixa renda e também moradores de rua. É muito bacana esse projeto. Ainda não há previsão de quando o restaurante começará a funcionar na cidade mas é um passo importante que foi dado para que isso aconteça.